É a atualização de um caso que a gente vem acompanhando desde janeiro de 2020. Jardel Batista de Almeida vai a júri popular depois de ter esfaqueado a ex-companheira e o namorado dela no bairro Bela Aurora, na zona sul de Juiz de Fora. Esse crime aconteceu em janeiro de 2020. Vítimas e familiares estão aí esperando por justiça. Eu vou conversar novamente com o Lucas Peralta, que participou de parte desse julgamento. Lucas, como é que estava a movimentação agora pela manhã lá no fórum? Todos os detalhes que você acompanhou nesse momento inicial do júri. Pois é, boy. Após três anos que o crime foi cometido pelo suspeito, hoje ele foi levado a júri popular. Eu estive no local com o Anderson, nosso repórter cinematográfico, para buscar outras informações e os demais desdobramentos desse caso brutal que aconteceu aqui em Juiz de Fora. E o suspeito, em 2020, após cometer o crime, fugiu para Curitiba, no sul do país, a capital paranaense, foi preso pela polícia de lá. Ele estava dentro de uma igreja evangélica, quando os policiais o encontraram e o prenderam. E aí, esse júri popular, boy, era para ter acontecido no último dia 7 de março deste ano, mas ele foi adiado justamente por conta dessa questão. A juíza que aprecia o caso acatou um pedido da defesa que solicitou que ele fosse ouvido no local da cidade onde o crime aconteceu, aqui em Juiz de Fora. Por isso, não aconteceu no dia 7 de março, foi adiado para hoje e o júri está acontecendo nesse momento. De acordo com informações, as penas do acusado podem chegar até 20 anos de prisão, boy. Eu estive lá, conversei com a vítima, a gente vai, inclusive, escutar daqui a pouco a sonora dela, mas parece que agora esse caso vai ter um desfecho após esse julgamento de júri popular que acontece nesse momento no Fórum Benjamin Colucci, no centro de Juiz de Fora. A gente acompanha a fala da vítima agora, boy. Eu espero que agora a justiça seja feita, né? Foi um mês que foi bem doloroso, essa noite foi bem, demorou a passar, mas chegou e vai ser o que tiver que ser agora. Esperei bastante. Eu acho que aqui hoje eu vou encerrar o meu ciclo com ele, na verdade já encerrei, só que eu acho que para mim mesmo, conviver e conseguir passar para frente, esquecer tudo que passou, é encerrar esse ciclo e seguir minha vida. É acabar com esse ciclo agora, né? É sobre isso agora. Boia e amigos que nos acompanham aqui no jornalismo da TV Alterosa, esse mesmo homem que está indo a júri popular nesse momento aqui no centro de Juiz de Fora, já foi condenado há oito anos pelo crime de feminicídio contra uma outra vítima com quem ele teria se relacionado no passado. Lamentável essa situação, né, Boia? Com certeza, Lucas. Enquanto você trazia os detalhes desse júri, lembrava um pouco desse caso, a gente acompanhava, junto com a nossa audiência, as imagens do local onde esse crime aconteceu, no bairro Bela Aurora. Agora, foi uma tentativa de feminicídio, seguida de uma tentativa de homicídio, ele esfaquiou não só a ex-companheira, como o namorado dela na época. Mas chama atenção a cena do crime como ficou, um cenário de tragédia. Você está vendo ali o sangue espalhado pelos corredores, pelos cômodos da casa, que foi palco desse episódio lamentável. Ele fugiu depois, a situação foi tendo desdobramentos, né, Lucas? Ele foi parar lá no Paraná, foi parar lá no Paraná, quando foi preso pela Polícia Civil, a gente contou aqui também, quando essa prisão aconteceu lá no Paraná, né, o júri ia acontecer inicialmente no início de março, né, como você trouxe aqui os detalhes, ia acontecer no início de março, mas foi adiado porque a juíza, que estava à frente ali dessa situação, entendeu que a presença do réu se fazia necessária. Como ele estava em Curitiba, inicialmente, né, se considerou a possibilidade do júri acontecer por meio de tecnologia, né, ele participando por videoconferência, mas esse adiamento aconteceu para que ele estivesse presencialmente no fórum, participando do júri. A nossa equipe vai acompanhar durante todo o dia os desdobramentos desse julgamento e você confere o resultado aqui na nossa programação jornalística.